Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Volte meu amor que eu preciso de você Em qualquer lugar que estejas vou te ver Deixe a multidão seguir seu rumo por aí Eu preciso ter você aqui E seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim Vi seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E eu sozinho tocava assim E uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim E seus cabelos soprando no ar E seus cabelos soprando no ar E uma saudade acenando pra mim E uma saudade acenando pra mim A multidão não queria parar E a multidão não queria parar E eu sozinho cantava assim E eu sozinho cantava assim E seus cabelos soprando no ar E seus cabelos soprando no ar E seus cabelos soprando no ar A multidão não queria parar, e junto com o ritmo cantava assim. Música Eu venho num sonho bonito Das cores do infinito pra te acordar Tenho no corpo uma magia A mais bonita poesia Pra nossa noite enfeitar O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Naufragados nas praias Das sensações Sou o seu desejo contido O império dos seus sentidos Vou te castigar Sou a sua parte manhosa Sua vontade gostosa No seu corpo a passear O nosso amor é livre como o mar Somos barcos carregados de paixões Somos areia e ondas Turbulentos de carinhos Naufragados nas praias Das sensações Somos barcos carregados de paixões Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar Com aquele olhar De quem não quer De quem não vir O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos Em mim toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou não sei Já lhe abri meu coração Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vir O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos Em mim toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons ventos Tempos te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Saber que ainda existo E agora Estou sozinho Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança dos bons tempos Te tocar Lembrar de mim e saber que ainda existo E aí E aí E aí E aí Que dia lindo, meu bem, raios de sol na cidade Um passarinho cantou, existe a felicidade Nas ruas cheias de luz, o sofrimento acabou Acho que dá pra cantar outra canção de amor Que dia lindo, meu bem, valeu a pena esperar Pra ver desaparecer toda a miséria que há Não há criança infeliz, a fome se acabou E a multidão vai cantar outra canção de amor Não tem mais poluição de peixes no Tietê Ninguém precisa da lei, ninguém faz ninguém sofrer O homem deixa final sua história de dor Para aprender a cantar outra canção de amor Não tem mais poluição de peixes no Tietê Ninguém precisa da lei, ninguém faz ninguém sofrer O homem deixa final sua história de dor Para aprender a cantar outra canção de amor La, 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 la Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa Princesa A deusa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Você Que me mata De felicidade Que me mata De tanta saudade Quando estou longe de ti Você Que me mata De tanto prazer Quando posso ter você Aqui bem perto de mim Ah Com você eu sei viver Ah Como é bom amar você Ah Só você me dá prazer Ah Como é bom amar você Eu sei Que a distância nos sufoca Nos maltrata Nos maltrata e nos provoca Uma vontade de se ver E eu sei E eu sei Que se eu pudesse Que se eu pudesse eu estaria Ao seu lado ele diria Olha Olha eu amo você Ah Ah Com você eu sei viver Ah Como é bom amar você Ah Ah Só você me dá prazer Ah Como é bom amar você Ah Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meu corpo pede bis Traga seu beijo gostoso Que só você sabe dar Seu jeito maravilhoso Me aquece e me faz sonhar Eu não me canso de te esperar Todo esse tempo sonhei com você Há que vontade de te abraçar Te amar e adormecer Sente o meu coração Me aperta em você Me tira a solidão Não tente me esquecer Guardei um mar de carinhos Pra quando você voltar Fiz do meu peito um ninho De amor pra te abrigar Eu não me canso de te esperar Todo esse tempo sonhei com você Há que vontade de te abraçar Te amar e adormecer Eu não me canso de te esperar Todo esse tempo sonhei com você Há que vontade de te abraçar Te amar e adormecer Eu não me canso de te esperar Sonhei com você, há que vontade de te abraçar, te amar e adorrer... Olha lá, lá vai ela passando, olha ali, lá vem ela chegando Com andar muito sexy, como quem desfilando Olha lá, o Juca na esquina, deixa eu só O mané da oficina, que apesar de farrafo, ainda subia a menina Joga um beijinhos pra ela Dizem que linda a mulher E eu cada minha janela Será que ela quer? Ela é charmosa, vi João É apetitosa, vi José Ela é tão linda, que corvinho bonito, que tremendo avião De mulher É o tremendo avião De mulher É o tremendo avião De mulher Joga um beijinhos pra ela Dizem que linda a mulher Dizem que linda a mulher Ela é tão linda, que corvinho bonito, que tremendo avião Dizem que linda a mulher É um tremendo avião Dizem que linda a mulher É um tremendo avião De mulher É um tremendo avião De mulher É um tremendo avião De mulher Foi bonito demais Eu entrei como tais Nesta grande paixão Nesta grande paixão Eram tantos carinhos Parecia ser minha Mas foi só ilusão É, tinha cara de santa Mas alguém se levanta Para me avisar É, pela sua atitude Foi assim que eu pude O mal então comprovar É, eu entrei pelo cano Foi tudo engano Esta minha paixão Lembro do nosso amor Era sempre o terror Em nossos corações É, foi assim que eu vivi E assim que aprendi A não me enganar É, esse amor Deixou marcas Que por mais que se passe Não consegue apagar É, eu entrei pelo cano Foi tudo engano Esta minha paixão Lembro do nosso amor Lembro do nosso amor Era sempre o terror Em nossos corações É, foi assim que eu vivi E assim que aprendi A não me enganar É, esse amor Deixou marcas Que por mais que se passe Não consegue apagar É, foi assim que eu vivi E assim que aprendi A não me enganar É, esse amor Deixou marcas Que por mais que se passe Não consegue apagar Quando ela passa na rua É o reboliço geral Um grita, outro assobia Ela levanta o astral Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúme dela Oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é a minha garota Boa pra lá, gavião É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúme dela Oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Ela é a minha garota Boa pra lá, gavião É um troféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade De ser o dono da flor Morro de ciúme dela Oh, oh, oh Um diz, ó que gatinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha Outro diz que amor Mas sei que ela é só minha Oh, oh, oh Um diz, ó que gracinha Outro diz, ó que gracinha Hoje vou ficar muito machucado por uma coisinha linda. Ela vai partir pra longe daqui, na tarde que finda. Ela vai partir pra longe daqui, na tarde que finda. Ao nos despedir, com um forte abraço e um beijo de adeus. Vou esconder meu rosto, pra não ver seus olhos fitando os meus. Vou esconder meu rosto, pra não ver seus olhos fitando os meus. Quando o ônibus sumir na estrada, Lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando. Gotinhas molhando o rostinho seu. Quando o ônibus sumir na estrada, Lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, em mim vai pensando. Gotinhas molhando o rostinho seu. 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 Hoje à noite eu sonhei com o meu amor Ela estava num vestido todo azul Vinha de braços abertos bem na minha direção Eu chorei, disse I love you e lhe dei a mão Eu chorei, disse I love you e lhe dei a mão Eu saí a caminhar com o meu amor Nossos olhos se encheram de paixão Ela disse não se empolgue, seu sonho vai terminar E eu chorei, e disse I love you Não vá me deixar Eu chorei, e disse I love you Não vá me deixar Eu saí a caminhar com o meu amor Nossos olhos se encheram de paixão Ela disse não se empolgue, seu sonho vai terminar Eu chorei, e disse I love you Não vá me deixar Eu chorei, e disse I love you Não vá me deixar Eu chorei, e disse I love you Não vá me deixar Eu chorei, e disse I love you Não vá me deixar Eu chorei e disse, I love you, não vá me deixar... Amanhece o dia, a solidão é fera E eu aqui sozinho nesta longa espera Neste quarto negro de saudade Sem você Frases que enfeitaram os meus sonhos Destas velhas cartas tão risonhas Desbotaram todas com o pranto Que chorei Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nesta ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu entregaria Todo o amor que eu tenho pra lhe dar Música... Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nesta ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu entregaria Todo o amor que eu tenho pra lhe dar Música... 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 Estou sozinho Coração partido Música... 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 Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Amém. Toda vez que eu venho aqui No corpo começo a sentir O frio da saudade e da solidão Trazendo lembranças tão antigas Um amor vai embora e a gente fica Vivendo apenas de recordações Eu e ela Quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos nunca viver separados Fomos duas vidas num só coração Ela e eu O frio da saudade e da saudade e da saudade Toda vez que eu venho aqui No corpo começo a sentir O frio da saudade e da solidão Trazendo lembranças tão antigas Um amor vai embora e a gente fica Vivendo apenas de recordações Eu e ela Quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos nunca viver separados Fomos duas vidas num só coração Ela e eu Uma fonte desgotável de carinhos Hoje caminhamos tristes tão sozinhos Somos passageiros Somos passageiros das desilusões Toda vez Toda vez Que eu venho aqui Meu Deus não me deixa assim Quero essa mulher pra mim Não aceito desculpas Sinto falta da costela Que você tirou pra ela Não aceito desculpas Sei que você tem poder De impedir o meu sofrer Não aceito desculpas Você que me fez do pó Vê se agora tem a dó Não é minha essa culpa Meu Deus eu só queria ser feliz Eu não sei se te peço demais Devolva essa mulher ao meu jardim E não tira ela de mim Nunca mais E não tira ela de mim Nunca mais E não tira ela de mim Meu Deus não me deixa assim Quero essa mulher Quero essa mulher pra mim Não é minha essa culpa Não é minha essa culpa Meu Deus eu só queria ser feliz Eu não sei se te peço demais Eu não sei se te peço demais Devolva essa mulher ao meu jardim E não tira ela de mim Nunca mais E não tira ela de mim Nunca mais E não tira ela de mim Nunca mais Eu não posso aceitar que o amor seja assim tão cruel Vou admitir, me prendi pelo feitiço seu São coisas da minha cabeça, desejo viver a seu lado Por favor eu peço que atenda esse meu chamado Só mesmo você que consegue me deixar assim Maluco de amor que esqueço até mesmo de mim Seu jeito de olhar me domina, sua pele com a minha combina Vivemos felizes pra sempre será nossa sina Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Até mesmo entre nossas brigas Até mesmo entre nossas brigas existe carinho Carinho Após uma ofensa em seguida vem logo um beijinho Quando amor acontece é gostoso e nós não paramos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos As carícias comprovam que cada vez mais nos amamos Hoje cedo ela amanheceu tão triste Como quem descobre a hora de partir Uma decisão tão precipitada que eu não pude impedir Hoje cedo o mundo parecia um caos Um raio caindo na escuridão Quando vi seus pés seguirem em outra estrada Noutra direção Eu disse não Não vou te esquecer É inútil pedir Não mando no meu coração Enquanto eu viver E o mundo existir Não vou te esquecer Pois cedo enquanto ela arrumava a mala Num canto da sala eu via a solidão E através dos espelhos seu rosto negava A sua emoção Hoje ela me disse o que nunca disse E eu fiquei tão triste quando descobri Que naqueles olhos havia um recado Tão duro de ouvir E eu disse assim E eu disse assim Não vou te esquecer É inútil pedir Não mando no meu coração Enquanto eu viver E o mundo existir Não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer É inútil pedir Não mando no meu coração Enquanto eu viver E o mundo existir Não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer Não há ninguém que possa me compreender É somente ela Não há ninguém que possa me satisfazer É somente ela Parece que ela enfiou uma espada de aço no meu coração Fez escorrer o meu sangue, manchou minha alma e me atirou no chão Com o meu corpo ferido, jogado e esquecido, parecendo animal O tombo foi igual de um soco que me deixou louco e eu não voltei ao normal Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim O que fui lhe perder Ela não quis o amor que lhe dei E me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Qual foi o erro que eu cometi Quem sabe é ela E por que foi também que eu lhe perdi Quero saber dela Numa dessa gente se agarra em tudo que acha para não sofrer Essa joelha e pede olhando pro alto pra Deus socorrer Vivo procurando a sorte que muitos me dizem que está por aí Pra ver se bem não volta Mulher dos meus sonhos que um dia perdi Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim O que fui lhe perder Ela não quis o amor que lhe dei E me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Esperei o tempo todo e não vi A garotinha que eu queria pra mim Será que ela não pôde sair? Ou será que foi roubada de mim? Seu jeito meio lindo e sapeca Chama a atenção de todo mundo na festa E é um colírio pros olhos a peça Que está devendo a mim seu amor Beijo e ilusões Meus sonhos se confundem sempre O problema é que ela está preenchendo sempre minha mente Por que que eu quero sempre as pessoas mais difíceis? Ela é muito bonita e tem muitos pretendentes Na corrida do amor Eu quero chegar na frente Esperei o tempo todo tocar O telefone da minha casa Será que o aparelho quebrou? Será que o aparelho quebrou? Ou será que ela nem se lembrou? Seu jeito lindo eu não esqueço Naquela festa quando olhou Meu coração feliz nem acreditou Pois está difícil ser seu amor Vejo ilusões Meus sonhos se confundem sempre O problema é que ela está preenchendo sempre minha mente O que que eu quero sempre as pessoas mais difíceis? Ela é muito bonita e tem muitos pretendentes Na corrida do amor Eu quero chegar na frente Esperei o tempo todo tocar O telefone da minha casa Será que o aparelho quebrou? Ou será que ela nem se lembrou? Seu jeito meigo eu não esqueço Naquela festa quando olhou Meu coração feliz nem acreditou Pois está difícil ser seu amor Vejo ilusões Meus sonhos se confundem sempre O problema é que ela está preenchendo sempre minha mente O que que eu quero sempre as pessoas mais difíceis? Ela é muito bonita e tem muitos pretendentes Na corrida do amor Eu quero chegar na frente Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Te ver com um novo amor Isso é o que me faz sofrer Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar É nossas coisas desprezadas É nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo De tudo que fez comigo De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados Um inocente está pagando Pelo que fizemos já Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Caminho nos seus passos Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Todos Toda vez que olha pra mim Uma coisa estranha Me bate no peito E com a voz viajo pra além Me sinto tão bem Neste amor perfeito Com você Com você esqueço Não saio dos seus braços Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Caminho nos seus passos E com a voz viajo Toda vez que olha pra mim Uma coisa estranha Me bate no peito E com a voz viajo pra além Me sinto tão bem Neste amor perfeito Com você esqueço a hora O tempo vai embora E a felicidade vem Tudo se transforma Tudo se transforma Transforma em amor E você também Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não vivo sem o seu calor Caminho nos seus passos Caminho nos seus passos Não vivo sem você Não saio dos seus braços Não saio dos seus braços Você tem cheiro de amor Isso me deixa um terror Eu vou te amar Pra te amar Pra te amar Você tem cheiro de amor Você tem cheiro de amor Como explicar o sabor Sabor de amor Seus beijos me deixam louco Seus beijos me deixam louco E as curvas que tem seu corpo Corpo de amor Corpo de amor Seus beijos me deixam louco 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 E hoje estou tão sozinho Seus beijos me deixam louco Seus beijos me deixam louco Seus beijos me deixam louco Vamos amar Vamos amar O amor é lindo viver É assim que eu quero morrer Amando você A vida assim faz sentido Me realizo contigo Quero viver Você tem cheiro de amor Isso me deixa um terror Você tem cheiro de amor Isso me deixa um terror Você tem cheiro de amor Foi pensando em nosso amor Que eu fiz esta canção Foi olhando em teu olhar Que me veio inspiração Em você eu vejo a paz Que eu preciso pra viver E nenhum mortal Vai ter o poder De te afastar de mim E nenhum mortal Vai ter o poder De te afastar de mim Ninguém pode definir O que é um coração Nem tão pouco reprimir Pois ele sempre tem razão Se o tempo interferir E fizer separação Algo vai ficar Pra nos machucar Nos versos desta canção Algo vai ficar Pra nos machucar Nos versos desta canção Ninguém pode definir O que é um coração O que é um coração Nem tão pouco reprimir Nem tão pouco reprimir Pois ele sempre tem razão Se o tempo interferir E fizer separação Algo vai ficar Algo vai ficar Pra nos machucar Nos versos desta canção Algo vai ficar Pra nos machucar Nos versos desta canção Canal Viajando ao passado Quero estar com você Por um dia Vou mostrar pra você Quem eu sou Vou te dar amor Carinho no dia Eu vou ser seu amor Eu vou ser seu amor Quero ter com você Uma chance De provar pra você Meu amor Se eu tiver com você Um instante Eu vou ser seu amor Vem 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 sentir o carinho Que eu tenho Vem 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 sentir o amor De pertinho Você não pode dizer Que não gosta Não gosta do meu jeitinho Nessa noite eu sonhei com você O meu sonho O meu sonho foi muito gostoso É assim que eu sonho e penso em você Você me deixa nervoso Mas um dia vou te convencer Estou todo amor Estou todo amor E carinho Encomenda feita Só pra você Você vai ser toda minha Vem 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 sentir o carinho Que eu tenho Vem 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 sentir o amor De pertinho Você não pode dizer Você não pode dizer Que não gosta Não gosta do meu jeitinho Vem Não gosta do meu jeitinho Não gosta do meu jeitinho Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor Em nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes a sós Sei Basta apenas um toque e olhar Pra que tudo aconteça outra vez Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque e um olhar Pra que tudo aconteça outra vez Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Passo a minha vida Esperando Sonhando Com aquele amor Que um dia me deixou Que um dia me deixou chorando Sozinho Sozinho Levando Sozinho Levando essa dor Será que ela ainda gosta de mim? Será? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Será? Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Será que ela ainda gosta de mim? Será? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que sim O que é que eu faço sem os carinhos dela? O que é que eu faço sem o amor dela? O que é que eu faço sem os beijos dela? O que é que eu faço sem os beijos dela? Se ela não me quer? O que fazer sem o sorriso dela? O que fazer sem as briguinhas dela? O que fazer sem as briguinhas dela? O que fazer sem os beijos dela? O que fazer sem as briguinhas 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 dela? Eu disse a ela que o meu amor é dela Eu disse a ela que os meus beijos são dela Eu disse a ela que o meu mundo é dela Mas ela não me quer Eu faço a chuva num instante virar sol O preto e branco num minuto vira cor Transforma o mundo do pior para o melhor Eu faço tudo pra me ver com ela Se ela me quiser Ah, eu fico louco por ela Eu fico louco pelo amor dessa mulher Ah, eu fico louco pelo amor dessa mulher Ah, eu fico louco por ela Ah, eu fico louco por ela Eu fico louco pelo amor da mulher Eu fico louco por ela Você matou minha esperança e tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração de um jeito que nem sei Só sei que eu senti dentro do peito a explosão Eu vi você, entre mil beijos e abraços com outro amor Nesse momento a minha vista escureceu de dor E aí aconteceu, pobre de mim eu fui parar no chão Você detonou sobre mim o efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito e nessa guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim O meu coração foi vencido Agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança e me matou Você matou minha esperança e tudo aquilo que eu acreditei E acertou meu coração de um jeito que nem sei Só sei que eu senti dentro do peito a explosão Eu vi você, entre mil beijos e abraços com outro amor Nesse momento a minha vista escureceu de dor E aí aconteceu, pobre de mim eu fui parar no chão Você detonou sobre mim o efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito e nessa guerra perdi seu amor Eu sei que chegou o meu fim O meu coração foi vencido Agora já não tem mais jeito Você matou minha esperança e me matou Você detonou sobre mim o efeito de uma bomba atômica Eu fui o alvo perfeito e nessa guerra perdi seu amor Toda vez que eu vejo uma criança Amarela e sem sorriso Sinto pena e sinto dor Pois inconscientemente ela vai deixando pelas ruas Um sorriso incolor Toda vez que uma criança chora Uma estrela vai embora Uma folha cai ao chão Por favor, criança Não se apresse em crescer Você não vai entender As loucuras da nação Faça tudo o que você quiser ou puder Faça tudo o que você quiser ou puder Mas não queira crescer Jamais Mas não queira crescer Jamais Jamais Toda vez que uma criança chora Uma estrela vai embora Uma folha cai ao chão Uma folha cai ao chão Por favor, criança Não se apresse em crescer Você não vai entender As loucuras da nação Faça tudo o que você quiser ou puder Mas não queira crescer Jamais Mas não queira crescer Jamais 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 Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite lhe procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia lhe encontrar Rondo na cidade, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Se você disser que já me esqueceu É mentira É mentira Você não me esqueceu não Uma paixão violenta Quando morre Ela brota outra vez no coração Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou o meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Aonde está você? Só sei que até hoje eu sinto saudade Não te esqueci Aonde está você? Aonde está você? Que procuro e não vejo Aonde está você? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você já é meu amor Minha luz, minha paz Me deixe fazer dos teus braços Meu eterno abrigo Me deixe beijar os teus lábios Quero dormir contigo Não se afaste de mim 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 Não, não se afaste de mim Já é tarde demais Você já é meu amor Minha luz, minha paz Me deixe fazer dos teus braços Meu eterno abrigo Me deixe beijar os teus lábios Quero dormir contigo Não se afaste de mim Não se afaste de mim Vivo só pensando No nosso amor Que era tão lindo Logo se acabou Hoje os seus olhos Distante dos meus Por todos os lugares Procura os seus Você é a saudade que ficou Dos dias mais felizes que vivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que nos conhecemos Você é a saudade que ficou Dos dias mais felizes que vivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que nos conhecemos Te vejo em meus sonhos Vindo me abraçar Com o seu jeitinho Querendo beijar Querendo beijar Você é a saudade que vivemos Um grande amor que nasceu de um olhar Naquela noite em que nos conhecemos Você é a saudade em que nos conhecemos Você é a saudade que ficou Quando a chuva molha a rua Os seus rastros se apagam Vou tentando descobrir Vou tentando descobrir Os seus passos na estrada O meu coração perguntou Falando baixinho pra mim Pra onde a chuva levou Os passos desse amor sem fim Eu vejo meu pranto cair E na correnteza correr Com a chuva também ele vai Vai procurar você Quando a chuva molha a rua Quando a chuva molha a rua Vou tentando descobrir Vou tentando descobrir Eu vejo meu pranto cair E na correnteza correr Com a chuva também ele vai Vai procurar você Vai procurar você Vai procurar você O meu coração perguntou Falando baixinho pra mim Aonde a correnteza correr Pra onde a chuva levou Os passos desse amor sem fim Eu vejo meu pranto cair 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 Eu vejo meu pranto cair